Livros recomendados de hoje, história da medicina e da cirurgia, porque a gente compreende os desafios e os caminhos que foram percorridos pelos médicos no passado, para valorizar o seu trabalho, ter gratidão pelo que temos aqui no presente e pautar a construção do nosso futuro, mas também para não cometer os mesmos erros do passado. Não que não vamos errar, mas vamos cometer erros novos e aprender com os erros dos outros e com os nossos próprios. E assim nós evoluímos, mas também temos a oportunidade de, no momento de grande necessidade, na falta da tecnologia, lançarmos mãos das técnicas que deram certo no passado. Enfim, ajudar a promover a vida e a saúde do nosso paciente. Valorizem a sua história. Valorizem a história da medicina e da cirurgia. Só o homem que conhece a sua história está preparado para o futuro.